Fala galera, beleza? Não sei Vila Pelônia aqui Estamos começando aqui mais um episódio da série Vila Pelônia E aí gente, tá de bom? Vamos mostrar aqui pra eles o que que eu fiz em off, né? O que que você fez em off? Porra nenhuma Ah tá Tá, então o que que nós... Nossa, eu tava seguindo um guarda achando que era você Nossa, o que que nós vamos fazer nesse episódio? Não sei Cara, tem muito village, vamos matar um pouco Não, cê é doido Tá dando lag demais Nós precisa de... Só tem um homem feio, que saco Nós precisa de aumentar logo a vila Ai Jesus, que trem feio Meu Deus O que? Esse cara aqui, Kevin Bibliotecário Coitada dele, eu... Então Nossa, ele vende 11 livros por 1 esmeralda Tá de sacanagem com a minha cara, né moça? Não Abri a configuração? Não, não, não é o que? Uai Como assim? O que? Que estranho Tenho como é mudar meus dados com ele Não sei se é só com ele, acho que é só com ele Como assim? Como assim? Não entendi Como é que eu saio disso? Ah, tá Ai, eu bati nele com a espada de ferro sem querer Desculpa Nossa, véi Foi sem querer Vem nesse Kevin aqui Esse Kevin aqui Meu Deus, estão uns mais fake Puta que pariu Vem nesse Kevin aqui, esse ó, cludo Onde você tá? Onde é que eu tô? Atrás de... Atrás de você Aqui, ó Aqui, clica nele Vai em especial Abrir com o coração Tem como você mudar O seu nome Na vila E as coisas com ele Meu Deus Será que é porque ele é bibliotecário? Aí, não sei Mexe com coisa de... É, deve mexer Deve mexer, tipo, com o seu... É, deve ser, tipo, a identidade, sabe? É, deve ser, tipo, isso, velho Legal, cara Legal Bem louco, louco Nossa, tem muita gente Um mais fake o outro Né? Olha esse Kevin aqui mesmo Deus me livre Deixa eu ver uma coisa aqui Foi mão pela puxada Vamos... Precisa de madeira, véi Às vezes vai aumentar isso aqui Senão eles vão acabar caindo pro lado de lá E não vão conseguir voltar mais Não Com esse tanto de village que tem aí Eu não tô muito preocupando com isso agora Que rei Ô, porra Eu vou ali arrancar umas madeiras Isso É isso que nós tá precisando Que eu tô pensando em aumentar a muralha E aí nós fazer mais... Comprar umas casinhas, né? É, mais casas Essas das village Olha, tem negócio aqui Você tem ferro, não tem? Faz uma tesoura Que a gente faz lã A gente faz lã, não A gente faz cama Eu tô vendo aqui Onde é que eu vou fazer Pra que eu movimentar Eu acho que vai ser pro lado de lá Que tem um... Tipo, parece que tem uma... Tipo, uma espécie de planície aqui Aí vai ser... Easy É Aí... Outra porra Tem um monte de... De ovelha e cavalo aqui, mano Do lado que eu tô aqui Tem uma ovelha cinza, velho Isso é bom Nossa Ovelha cinza Cada ovelha mais... Cada cavalo mais feio que o outro Eu preciso de madeira Eu tô pegando aqui Tá Tipo assim... Quando eu tiver três packs dessa madeira escura aqui Sem estar refinada Aí eu vou aí Tá Deixa eu entregar elas É que eu tô meio que precisando de madeira, sabe? Que tipo assim, meio que urgente Beleza Eu... Eu acho que eu vou começar de cá Arranquei duas árvores E já tenho um pack 23 de madeira Sem estar refinada Nossa É porque as do... Do... Negócio lá É... Além de ser grandona Tem um tricapitor, né? Nossa Tem uma planície muito foda, velho Pra cá Que doido Não Meu machado quebrou Hã? Meu machado quebrou Faz um de ferro pra mim Faz lá Com... Tricapitor é muito ruim É Faz lá Acabou muito rápido Pode usar o ferro lá Nós temos um pack mesmo Só pra isso também Deixa eu ver Nossa Você me lembrou de funk agora Hã? O que que tem a ver? Aquela música lá Ô, ostentação Vá, vaca, porra Nossa Me mate, viu? Você viajou Você viajou longe agora, minha filha Me mate por eu lembrar de funk Faleceu Ah! Cai em cima da plantação Droga Quebrei a plantação Droga Gente, o que que é? Negócio de funk foi mal aí Mas eu não sou muito fã não, viu? Vamos lá Cadê os nossos trens? Hã? Nossos trens? Nossa, tem uma vila Uns bonitinha aqui, véi Acho que eu vou virar É lésbica nesse bagulho Porque Deus me livre Só tem homem feio Virar é lésbica, é? É, olha só É que... Só as mulher que é bonita Os homens tudo feio Nossa Tá É... Cadê ferro? Aqui Dois, três Nossa senhora Que leg Descretinha É só eu afastar da vila Que fica tudo de boa Aí eu chego Entro na vila Meu computador fica assim Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá certo É... Bom galera Eu vou Dar um corte aqui E dar uma aumentada aqui Na muralha da vila E... Já volto É... Então galera Eu... Dei uma aumentada aqui Aqui é a vila, né? Ai, calma aí Aí eu aumentei pra cá Um terreiro de macumba Olha Esse outro bibliotecário Também dá pra fazer A sua identidade Vamos dizer É... Aqui eu... Eu fiz o terreiro de macumba aqui Ó, bem... Bem grandinho Pra... Dá pra fazer um bocado de coisa agora Eu até peguei umas ovelhas E um cav... Acho que um ou dois cavalos Não sei Pra lá de dentro Da muralha Isso foi bom Que eu tô pensando em já fazer O lugar pros animais Nesse espaço aqui Um estábulo e tal, né? Só um minuto Então galera O vídeo fica por aqui É... É... Desculpa pelo vídeo Ser tão pequeno É... Tem... Chegou um pessoal aqui em casa E... Tão... Fazendo um barulho aqui E... Eu não acho legal Ficar... Depois... Ficar com um monte de barulheira No fundo e tal Saca? Eu acho meio... Meio... Ficar meio bosta Né? Já basta... O lag do meu PC E tal E tudo Então... É isso, né? A Luana tá lá no fundo Lá arrumando uns trem lá Eu vou fazer um pouquinho off aqui Aí no próximo eu mostro pra vocês Vou ver se vai dar uma adiantada Aqui na vila Nesse espaço aqui E tal E... Vocês podem deixar aí nos comentários Sei lá Se vocês querem Que eu grave Eu construindo as coisas Fazendo tudo Ou se você quer que eu faça Algumas coisinhas off Entendeu? Tipo Construir algumas coisinhas off Então é isso galera Like e inscrito aí Compartilha Ajuda na divulgação do canal aí Que... Precisa muito da força de vocês E é isso Falou E tchau I was promised grapes So my arrival back A cider cider Micah nice But writing with your Cyphorlac Tribling bitches Hype them up Flushing pockets The dime with the Fucking prophet Aligning them Signing titties And bible flaps I got my reasons Torrent tormenting genius Imported poem With your pastor I got annoyed With the demons The lamma Reader to focus I'm pushing back Out the region No looking back I'm the dopest Been cooking crack By the Kijan Tchau, tchau.